Só o Senhor é Deus. Graças e paz, amados. Noite de quarta-feira a gente vai, como sempre, tirar um momento para aprender mais da Palavra de Deus. Ter mais conhecimento, ter mais base. Porque Jesus disse examinar as Escrituras. Nós temos que ter esse cuidado, esse amor para examinar as Escrituras. Lamentavelmente, muitos não tem prazer nas Escrituras, não tem prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer em conhecer Deus. Mas o Senhor disse que o povo dele erra por falta de conhecimento. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar. Amém? E o tema dessa noite é um tema bem propício, bem comum, bem propagado, mas sem conhecimento. Eu quero falar hoje da sã doutrina. Talvez você já foi desse que alguém chegou e disse pra você, A sua igreja tem doutrina? Tem esse curso, né? A sua igreja, a doutrina é rígida? Porque as pessoas confundem usos e costumes com a sã doutrina. Amado, a sã doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Bem verdade, usos e costumes é bom. É louvável até um ponto. Quando não extrapola demais. Mas quando nós vamos pra palavra de Deus e examinar as escrituras, nós vamos ter uma ideia, um esclarecimento acerca do que é verdadeiramente a sã doutrina. Amém? Abram as suas vidas em Romanos, capítulo 6, no versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos prestar atenção, ouvir com atenção, pra que o Espírito Santo esteja nos alimentando nesta noite. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Diz assim. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fortes entrei. Olha que palavra, isso que o apóstolo Paulo falando. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Paulo diz assim, olha. Eu dou graças a Deus, que vocês tendo sido escravos, servos do pecado, agora vocês obedecem de coração a forma de doutrina que vocês foram entregues. Aleluia! Eu fui de um determinado ministério, que quando o pastor daquela igreja ia batizar os membros, ele fazia com que os membros fizessem uma confissão, se comprometendo com o ministério, e ele usava esse versículo. E aí certa feita eu me incomodei com isso, eu chamei ele, a sorte, falei, meu amado pastor, o senhor está equivocado. Porque olha o que Paulo diz, eu dou graças a Deus, porque vocês foram servos do pecado, escravos do pecado. Mas agora vocês receberam de coração a forma de doutrina que eu entreguei para vocês. Paulo não está falando aqui de uma doutrina interna. Paulo não está falando aqui da doutrina da NGV. Paulo não está falando aqui da doutrina da Assembleia. Paulo não está falando aqui da doutrina da Deus Amor, onde pode aquilo, não pode aquilo, a mulher pode cortar o cabelo, não pode, a mulher pode usar a calça, não pode. Meu amado, isso são usos e costumes, não tem nada a ver com a sã doutrina. E Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, porque vocês receberam de coração a forma de doutrina a qual vocês foram entregues. E que forma de doutrina é esta? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sã doutrina. A palavra de Deus é a doutrina de Deus para a igreja. Não precisa um homem querer colocar elementos superficiais, achando que aquilo vai doutrinar, vai dominar, vai escravizar. E de fato até escraviza as pessoas. Disciplina as pessoas. Mas não transforma as vidas das pessoas. Porque o que transforma as vidas das pessoas é a palavra de Deus, a sã doutrina. Doutrina, amém? A qual Paulo disse, eu dou graças a Deus, porque vocês receberam esta forma de doutrina. E aquele pastor, eu observava que quando ele batizava, ele dizia assim, você se compromete com a forma de doutrina da igreja que você está sendo entregue? Aí os irmãos até de fora, de outro bairro que ia lá e se batizava, aí os irmãos diziam assim, sim, eu me comprometo. Só que os irmãos não apareciam mais. Porque nós evangelizávamos, as pessoas iam se batizar, até que sumia. Era o costume daquela congregação. E depois eu falei para ele, não, mas não. A forma de doutrina que Jesus está falando é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da igreja X ou da igreja Y. É a doutrina de Cristo Jesus. E Paulo disse para os romanos, eu dou graças a Deus, porque vocês foram servos do pecado, mas agora vocês obedeceram, receberam e obedeceram de coração a forma de doutrina a qual vocês foram entregues. E qual era a forma de doutrina que Paulo estava se referindo? Aí mesmo em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5 e 6. Romanos, capítulo 1, olha a doutrina. Olha a doutrina que Paulo estava falando. Paulo estava agradecendo a Deus, porque eles estavam se submetendo à doutrina. Mas que doutrina era essa? Romanos, capítulo 1, versículo 5 e 6. Diz assim, Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para sermos da doutrina A ou da doutrina B, da igreja A ou da igreja B. Nós fomos chamados para ser de Jesus Cristo. O lugar onde nós congregamos é simplesmente algo comum. Simplesmente algo que faz parte da nossa vida. Como filho de Deus, nós escolhemos um lugar para se reunir com o povo de Deus e ponto final. Mas não é a doutrina daquele lugar que vai nos transformar. Não é a doutrina daquele lugar que vai nos salvar. Não é a doutrina daquele lugar que vai nos consertar. Porque a única doutrina verdadeira, bíblica, é a doutrina de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esta é a doutrina, Paulo disse, olha, Pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para obediência da fé entre todos os gentios, por amor do seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Primeiro Coríntios, no capítulo 3, você está em Romano, vamos para a próxima carta. Primeiro Coríntios, capítulo 3, no versículo 10 e 11, diz assim, Primeiro Coríntios 3, 10 e 11, olha o que o apóstolo diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr, colocar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Meu amado, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. A mensagem é cristocêntrica. Jesus é o fundamento da igreja. Se não prega Jesus, se não prega a sã doutrina, se não prega a sua palavra com a revelação, com o entendimento do Espírito, direcionada por Deus, se não exalta Jesus, se não engrandece Jesus, se engrandece a placa da igreja, se engrandece o líder da igreja, se engrandece o pastor da igreja, não tem Jesus, não tem Evangelho, e não tem sã doutrina. Por quê? Porque Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é a sã doutrina, a sua palavra é a sã doutrina da igreja. E Paulo disse, olha, eu fui posto como arquiteto, eu coloquei esse fundamento, mas o fundamento já está estabelecido. Paulo disse, eu anuncio esse fundamento. Olha como vocês estão edificando. Isto é uma mensagem para os líderes. Olha como vocês estão edificando a igreja, porque o fundamento já está colocado, já está posto. O fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então isso sim é uma sã doutrina. Quando você leva o povo de Deus a conhecer esse fundamento, que é Jesus Cristo. E Paulo recebeu essa incumbência de anunciar a sã doutrina. De anunciar este Evangelho da Graça de Deus entre todos os gentios. Vamos ver, você está em 1 Coríntios? Vamos lá para o 2 Coríntios, no capítulo 12, 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo... Capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 1 a seguir. Olha o que diz. Olha o que Paulo disse. É em verdade que não convém me gloriar, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Não é do homem, é do Senhor. Conheço o homem que é em Cristo, há 14 anos, se no corpo, não sei se fora dele, eu não sei, o Senhor sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso. E sei que é o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que é o homem, não é lícito falar. Imagina a preciosidade que esse homem ouviu de Deus. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo, Paulo está falando da sua natureza, da sua humanidade, do seu autoconhecimento, Paulo está dizendo, de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser gloriar-me, não serei inércio, não serei louco, porque não, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que em me ver, ou de mim ouve. Amém? Amém. Quando nós vamos estudar o contexto aqui, nós vamos entender que Paulo está falando dele mesmo. Que o Senhor levou ele ao terceiro céus, e ele recebeu palavras da boca de Deus. Ele recebeu o Evangelho do Cristo ressuscitado. Ele recebeu a sã doutrina para a igreja. Amém? Amém. Então Paulo, ele recebeu esta palavra da boca de Deus, e ele veio anunciar para a igreja. Ele veio pregar esta palavra para a igreja. Você volta algumas páginas aí, você vai encontrar no capítulo 3, segundo Coríntios ainda, no capítulo 3, no versículo 4 a 6, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Olha o que Paulo disse, versículo 5, Não que sejamos capazes por nós mesmos. Amados, nós não somos capazes, nós não temos capacidade de nós mesmos, porque a nossa capacidade igreja de Deus vem do Senhor. Amém? A nossa capacidade vem de Deus, não que sejamos capazes porque a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes, foi Deus que nos capacitou para sermos ministros, pregadores, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. O Senhor nos chamou, amado, para pregar, para pregar, uma palavra do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Quando nós pregamos uma palavra do Espírito e as vidas recebem esta palavra, a mudança, a transformação, por quê? Porque a palavra é do Espírito, a palavra não é mais da letra, a palavra não está mais em tábuas de pedra, a palavra agora está no nosso coração, está no nosso homem interior, está no nosso Espírito, e Deus nos capacitou para sermos ministros de um novo testamento, de um novo pacto, de uma nova aliança, não da letra, não da lei, mas da do Espírito. O Senhor nos capacitou para sermos ministros do Espírito, da palavra que nos dá vida e vida eterna. Amém? Isso sim é a sã doutrina. Vamos acompanhar mais um pouco. Segundo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, olha Paulo falando da sã doutrina novamente. Sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, segundo a Timóteo, no capítulo 4, Conjuro te pões diante de Deus e te encorajo diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que arde julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes, insista, tempo e afora de tempo, redárgua, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina, olha, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo ou virá um tempo em que não suportarão ou não sofrerão, não suportarão a sã doutrina. Amado, esse tempo já chegou. Tem pessoas que não suportam a sã doutrina. Eles querem ficar submisso, subalterno, debaixo de uma doutrina humana. Não, o pastor disse que tem que fazer isso, mas tem respaldo bíblico? Não, mas foi o pastor que falou. Ah, então se foi o pastor que falou, eu preciso obedecer o meu pastor, porque o meu pastor é o homem de Deus. Sim, mas quando se trata de doutrina, meu amado, ele precisa ensinar a doutrina de Cristo. Não é a doutrina do homem, é a doutrina de Deus. Eu não estou aqui dizendo que se o seu pastor me pede um favor, eu sou até suspeito para falar isso, se o seu pastor me pede um favor, me pede algo, quer fazer algo com você, trabalhar, enfim, desenvolver alguma coisa, eu não estou dizendo que você, não, eu não vou não, porque não está escrito. É igual? Vamos fazer um evangelismo? O pastor não está escrito que eu tenho que sair com o Senhor, não. Então, é falta de coerência, eu não estou falando em relação a isso, eu estou me referindo à sã doutrina, ao evangelho de Cristo, à palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, ah, haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às histórias. Paulo está afirmando que a arte viu o tempo, e esse tempo já temos contemplado, que muitos iriam amontoar para si doutores, mestres, pastores, líderes, líderes, para quê? Para eles ouvirem o que eles querem ouvir. Mas Paulo disse, olha, exorte, seja longânimo, ensine, ensine a igreja a sã doutrina, ensine a igreja o que Cristo fez por eles na cruz, ensine a igreja o valor do sacrifício, ensine a igreja a importância do sangue sobre a tua vida, ensine a igreja o sacrifício e o preço que Cristo pagou, ensine a igreja o que Deus fez por nós, é isso que Paulo está dizendo, ensine a igreja a sã doutrina. Ah, mas essa palavra, Jesus certa feita estava pregando e a multidão, não, quem pode suportar esse sermão? Deixaram Jesus e foram embora. E muitas vezes nós estamos pregando a sã doutrina, a palavra de Cristo, a palavra que edifica e dá herança, mas muitos, ah, esse ministério só tem palavra, só tem Bíblia. Amado, a igreja de Deus tem que ter a revelação de Deus, tem que ter conhecimento de Deus, para não ser levado por todo e qualquer vento de doutrina, porque a doutrina verdadeira é a doutrina das escrituras, não é a doutrina de vento que estão aí instaladas neste mundo. A sã doutrina é a palavra de Deus. Versículo 4, E desviarão dos ouvidos da verdade e voltarão as fábulas, as histórias. Eu não quero ser aqui crítico em relação a isso, mas se você, como filho de Deus, observar direitinho, eu já passei por denominações desse tipo, que você não ouve o Evangelho. Você ouve histórias de pessoas ou personagens da Bíblia. Você ouve a história de Ana, você ouve a história de Davi, porque Davi derrubou o Elias, porque Elias orou e o fogo caiu no céu, porque Eliseu fez isso, porque fulano fez aquilo, mas isso são histórias que nós aprendemos, filtramos alguma coisa, tiramos como exemplo de fé e perseverança, mas não é doutrina para a igreja. A doutrina da igreja está no Evangelho de Jesus Cristo, amém? O Evangelho de Jesus Cristo é para a igreja de Cristo, é a palavra que sustenta a igreja, é o Evangelho, é a doutrina, a sã doutrina do Cristo ressuscitado. E Paulo disse, olha, eles vão desenhar os ouvidos da verdade, eles não vão suportar a sã doutrina, o que é diferente de usos e costumes. Sã doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Vamos ver em Atos, no capítulo 20, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 20 a seguir, olha o que o apóstolo Paulo fala de Paulo. Como em nada, Atos 20, 20 a seguir, como em nada do que útil seja, vos deixei de anunciar. Ou seja, tudo que era útil, que era necessário, Paulo anunciou para aquele povo, nesse contexto. E de ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos, a convenção a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém não sabendo o que lar de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me espera prisões e tribulações. Versículo 24, Paulo diz, Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Versículo 25, E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, Paulo ia morrer? Provavelmente, lá na frente, esses irmãos não iriam ver mais Paulo. Versículo 26, Portanto, no dia de hoje, vos protesto de que estou limpo do sangue de todos vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Versículo 28, Olhar ele por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Versículo 29, Porque eu sei, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis ou devoradores que não pouparão o rebanho e eis que dentre vós mesmo, Paulo estava falando entre os crentes, eis que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. portanto, vigiai, lembrando de que durante três anos não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrima a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, eu entrego vocês a Deus e a palavra da sua graça, ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. essa é a doutrina. Paulo preparou aquele povo, Paulo ensinou aquele povo, Paulo disse, agora eu estou partindo, eu não sei o que me aguarda, apenas aquilo que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, agora eu estou dizendo para vocês, cuidado com as vossas vidas, apacente o rebanho que está entre vocês, porque vocês foram colocados como bispos aí, apacente esse rebanho, porque quando eu partir do meio de vocês mesmo, se levantarão, se levantarão, não é o Espírito que levanta, porque quem levanta o homem de Deus é o Espírito Santo, não é o homem, agora quem se autopropaga, se auto se levanta, são aqueles que querem atrair os discípulos após si, ou seja, são aqueles que não tem interesse algum de ensinar a palavra de Deus para a igreja. Então Paulo disse, se levantarão homens, longos, cruéis, que não pouparão o rebanho. E com palavras persuasivas, palavras de engano, palavras maliciosas, eles vão atrair o discípulo, não após Cristo, mas após si. Quantos nós vemos hoje? Quando nós olhamos para as religiões de um modo geral, milhões e milhares de seguidores de uma crença não propriamente indito em Cristo, mas naquilo que aquela pessoa prega, naquela doutrina que o Papa estabeleceu, que o apóstolo tal, que o pastor tal estabeleceu. Então muitos estão seguindo essas doutrinas que não é a sã doutrina, porque a sã doutrina é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Esta é a sã doutrina para a igreja. carta do apóstolo Paulo aos Gálatas no capítulo primeiro. Olha o que diz a sua carta aos Gálatas no capítulo primeiro, no versículo primeiro a seguir. Diz assim, versículo seis, versículo seis a seguir. Maravilha-me de que tão depressa vos passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Olha, Paulo disse, eu estou maravilhado em outras palavras, Paulo disse, eu estou perplexo, eu estou espantado, porque tão depressa vocês deixaram aquele que vos chamou na graça de Cristo, vocês deixaram de seguir a Cristo e vocês estão passando agora para um outro Evangelho. Isto era a demanda que Paulo estava tendo com essa igreja, com os Gálatas. Paulo pregou a graça para este povo, Paulo pregou o Evangelho para este povo, Paulo fundou este povo em graça, Paulo pregou Jesus Cristo para essas pessoas, Paulo pregou a sã doutrina para essas pessoas, só que quando Paulo saía, outras pessoas vinham e ensinavam um outro Evangelho. Olha o perigo, eles vinham e ensinavam um outro Evangelho. Então, Paulo disse, eu estou perplexo, eu estou admirado, que é tão depressa, vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Mas existe outro Evangelho? Versículo 7. O qual não é outro, ou seja, se existe um outro, o outro é o que? Falso. Vocês estão entendendo? O outro é falso. Paulo está dizendo, estão, vocês estão passando para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, ou seja, existiam pessoas que estavam inquietando o povo de Deus. O que é inquietar, pastor? O que é tirar? Tira a tua paz. Sabe? Você está com Deus, você está aprendendo a palavra de Deus, você está desenvolvendo a tua espiritualidade, a tua fé, você está crendo, você está declarando, você está confessando, você está chamando a existência, você está firmado, aí de repente vem alguém, ah, você ainda está llorando ainda por essa causa? Ah, você ainda está crendo ainda que, ah, já demorou tanto tempo, Deus não respondeu? Ah, meu amado, então vamos fazer algo que chama a atenção do nosso Deus. Vamos participar de uma vigia no monte, porque talvez fazendo isso, Deus vai agir. Vamos participar aqui de uma fogueira santa, de uma campanha aqui do Reteté, porque fazendo isso o fogo vai descer e Deus vai operar. Não vai, porque Deus opera pela sua palavra. A palavra do Senhor diz que Ele vela para cumprir com a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que um homem inventa, Deus tem compromisso com as escrituras, Deus tem compromisso com a sã doutrina, Deus tem compromisso com a sua palavra. Hebreus capítulo 4 reciclo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que a espada ao monte dos rumens e penetra até a divisão da alma, das juntas e meduas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus tem compromisso com a sua palavra, amados, Deus não tem compromisso com aquilo que o homem estabelece, Deus não tem compromisso com o voto humano, Deus tem compromisso para cumprir a sua palavra, queira o homem ou não, queira o mundo ou não, a palavra de Deus ela precisa e ela se cumpre cada um em nossas vidas, amém? Amém! No versículo 8 ele diz assim, tem alguém que está transtornando o evangelho de Cristo e no versículo 8 Paulo diz assim, mas ainda que nós mesmo, ou o anjo do céu, vos anuncie a outro evangelho além do qual já temos anunciado seja anátema, maldito, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, se vocês verem literalmente descer um anjo do céu, um anjo e anunciar uma outra palavra além dessa aqui, meu amado, além da sã doutrina, tenha esse anjo como um maldito, mas a igreja hoje os filhos de Deus é desculpa a expressão mas é tão manipulado que não basta nenhum anjo basta alguém dizer olha, eu estou vendo aí atrás de você uma nuvem de fumaça e tal e tal o crente já está oh meu Deus o que está acontecendo comigo era porque o pastor disse que viu o pastor não viu nada porque quem vê todas as coisas é Deus Paulo disse se um anjo dos céus vocês veram um anjo descendo no céu trazer uma outra mensagem além dessa que já está estabelecida além de Cristo Jesus além do evangelho além da sã doutrina tem esse anjo como maldito e Paulo disse se nós mesmo mudarmos a mensagem pregarmos uma outra coisa um outro evangelho pode nos ter como maldito por que porque evangelho só existe o de Cristo Jesus sã doutrina só existe a das escrituras a palavra de Deus é a sã doutrina amém versículo 9 assim como já vou disse agora digo novamente se alguém vos anunciar outro evangelho além do qual já recebeste seja anátema porque eu estou persuadindo agora os homens ou a Deus ou procuro agradar os homens se eu estivesse agradando aos homens não seria servo de Cristo mas eu faço vos saber irmãos que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens porque eu não eu não recebi e nem aprendi de homem algum mas por revelação de Jesus Cristo lembra do que nós lemos segundo Coríntios capítulo 12 o homem que foi arrebatado aos terceiros céus o homem que foi levado ao paraíso e recebeu palavras que ao homem era indigna de ser falado este foi o apóstolo que recebeu o mandamento para a igreja este foi o apóstolo que recebeu a sã doutrina para a igreja de Deus e os outros pastores os outros também aprenderam com ele um pouco tanto é que o próprio Pedro ele disse olha o nosso chamado irmão Paulo ele prega em todas as suas cartas onde há pontos difíceis de entender que os indotos inconstantes distorcem como todas as outras escrituras mas segundo a sabedoria que Deus lhe deu olha que Pedro disse o apóstolo Pedro reconhecia que o ministério de Paulo não era um ministério humano que o ministério de Paulo que a palavra que Paulo pregava entre os gentios não era uma palavra onde Paulo aprendeu em um curso de teologia meu amado a palavra é espiritual a palavra é de Deus eu posso estudar teologia posso fazer seminário posso acrescentar alguma coisa tecnicamente naquilo que nós pregamos mas a genuína palavra a sã doutrina ela está nas escrituras e ninguém pode tocar ninguém pode acrescentar porque ela é o fundamento da igreja são as palavras as quais Jesus Cristo estabeleceu para a sua igreja amém? que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando os teus olhos e que você venha entender você venha compreender que a sã doutrina é a palavra de Cristo revelado aos nossos corações usos e costumes costumes internos da igreja nós podemos ter bom senso fazer alguma coisa mas nós não podemos interpretar a doutrina interna da igreja com o mandamento de Deus certa feita eu fui convidado a pregar em lugar e eu não fui como eu estou aqui de camisa polo eu fui de camisa de manga eu fui de camisa social todo equipado só que quando eu cheguei lá me informaram que lá só pregava de paladó doutrina interna não é doutrina de Deus então você observa que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa amém amado? graças e paz que o Senhor Jesus Cristo continue iluminando o teu coração te dando graça e conhecimento pra você discernir as coisas espirituais amém? por hoje é só meus amados você pode aplaudir a Deus porque a vida não foi agora não é?